E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, mano! Hoje eu tô no pique da XJ, mano, eu tô no pique de trollar as interesseiras e deixá-las a pé. Hoje, mano, eu tô bravo, hoje eu tô bravo, mano, moleque! Galera, é o seguinte, vocês lembram que eu tinha feito um vídeo trollando a interesseira, mano, que eu deixei ela lá com as galinhas, cês lembram dessa mina? Cês lembram desse vídeo? Sim, vocês lembram desse vídeo, porque eu comentei em um vídeo meu anterior se o pessoal queria que eu fosse lá pedir desculpa pra ela, porque eu acabei deixando ela, mano, num lugar bem afastado, tipo assim, tinha umas galinhas junto, era uma terra, era um lugar meio sinistro. Então como muita gente apoiou essa ideia de ir lá e pedir desculpa pra mina, mano, eu vou fazer esse vídeo aqui hoje, eu vou lá, beleza? Vou tomar um banho, vou trocar de roupa, colocar uma roupa cheirosa e vou lá na casa dela, porque eu acabei de ligar pra ela e, mano, conversei com ela, vocês vão entender. Antes de tudo, eu só queria pedir pra você que ainda não é inscrito no canal, clicar aqui agora, para tudo, para tudo, pausa o vídeo, pausou o vídeo, né? Pausou o vídeo, pausou o vídeo, né? Se inscreveu? Isso aí, mano, obrigado, se inscreve, mano, é muito importante você se inscrever no canal e não paga nada, é de graça, mano, é de graça. Eu vou confiar que você já se inscreveu no canal e vou tomar um banho e vou lá na casa dela agora, mano. Eu vou pegar e vou lá na casa dela, porque eu liguei pra ela e pedi desculpas, ela tava muito brava comigo. Eu tinha ela no Facebook e no WhatsApp e, tipo assim, ela não mandou nada, na verdade, ela não mandou nem mensagem me xingando. Tipo assim, mano, ela tá com ódio de mim. Na hora que eu liguei pra ela, ela tava muito brava, muito brava mesmo. Mas eu expliquei pra ela que eu tô indo lá pra pedir desculpas mesmo, aí eu convidei ela pra dar uma volta de XJ, ela aceitou. Isso não é novidade, né? Ela aceitou ela dar de XJ, né, mano? Porque a mina é interesseira. Só que, galera, muita gente queria que eu fosse lá e pedisse desculpas, então eu vou. Mas também tinha muita gente falando que ela não merecia desculpas. Então eu vou fazer o seguinte, eu preciso agradar todo mundo, não é verdade? Eu vou fazer o seguinte, eu vou lá, eu vou pedir desculpa pra ela. Só que a gente vai sair de XJ e no meio do caminho eu vou fazer uma surpresa pra ela que ela não espera. Que é fingir que a moto estragou e vou pedir pra ela empurrar. Vamos ver se ela vai empurrar a moto. Se ela empurrar a moto, beleza, não faço nada. Se ela não empurrar a moto, eu vou pegar e vou deixar ela no lugar. Se tiver longe eu deixo ela lá, se não tiver eu levo ela pra longe. De um jeito ou do outro, ela vai ficar longe. Então, mano, vamos pro vídeo e vamos lá na casa dela agora. Vamos ver no que que vai dar isso aí. Meu Deus do céu. Bom, rapaziada, eu tô chegando aqui na casa da mina. Ela tá esperando a esquina lá, né? Falou aqui. Mó rolo, não sei. Se a mãe dela veio com ela, não sei por quê. Olha o maluquinho ali, já brisou na mina. E aí, gatinho? Deixa eu parar a moto aqui. Porque aqui é muito na esquina, sabe? Perigoso vir em algum carro ali e acontecer alguma coisa. Nossa, meu, desculpa, tá? Da última vez lá que te deixei lá, sabe? Ah, a gente entrou naquela discussãozinha lá por causa da Today e da XJ e vocês... Mas tá tudo bem com você, não mais? Tá tudo bem. É. É, mas igual eu te falei, né? A gente vai ter que conversar com sua mente porque foi errado nas duas partes. É. Ah, mas o que que você quer falar comigo? E essa câmera aí? Ah, tá gravando a viagem, né? Porque, tipo assim, vai que acontece algum acidente, algum negócio. Então, tira. Tira. Pra começar, né? Ei, que saudade de você. Sério? Sério. Ai. Que porra é essa, menina? Você aprender a não atratar os outros. Você acha que todo mundo é trouxa, que você vai zoar o outro. Você tá tirando? Vai ficar de boa igual você fez isso. Porque você tem que aprender a parar de ser trouxa, parar de zoar os outros. Você acha que ia ficar por essa mesmo? O quê? Você acha que isso ia ficar por isso mesmo? Mas precisa fazer isso, meu? Precisa. Olha o que você fez com minha roupa. Olha o que você fez comigo. Olha o que você fez com minha roupa. Olha o que você fez comigo. Não tá bom pra você? Toma mais um. Pra você aprender. E cuidado, viu, paixão? Vai sujar o capacete. Você é interesseira, menina. Ah, interesseira. Você mereceu ficar a pé mesmo. Mano. Nossa, mano. Que menina desgraçada, tio. A menina quebrou o ovo e jogou farinha em mim, mano. Filha da mãe. Filha da mãe. Olha isso aqui, rapaziada. Mano do céu. Filha da mãe. Tá voando farinha pra todo lado. Ah, não, mano. Tá atirando, louco. Tá atirando mesmo. Olha isso, mano Olha o que ela fez Isso aí vai ter volta, tio Isso aí vai ter volta Vai ter volta Olha isso, mano Desgraçado, a interesseira se vingou, mano A interesseira Nossa Descansa Olha isso, mano Olha o tanto de farinha na moto Ah, rapaziada Tô triste, hein, mano Olha o problemão, mano Olha que nojeira O que eu virei, mano O que essa menina fez, velho Mano, que nojo, mano É ovo com farinha, mano Isso é horrível Olha isso aqui, mano O que virou o meu cabelo Ah, não, tio É, galera, isso aqui, pelo jeito, mano Vou ter que lavar, tá ligado? Meu capacete, mano Vou ter que lavar também Porque olha o jeito que ficou meu capacete, mano Mano, essas interesseiras Cada dia surpreendem mais Olha que tá voando farinha pra todo lado, tio Meu Deus, meu boné também Até meu boné que tava na moto Dessa vez a interesseira deu a volta por cima Ela venceu, né, mano Sacanhou, gente Olha o que ela fez aqui Mas não esquece de deixar o like aí Compartilhar o vídeo com seus amigos, beleza? Muito obrigado E até a próxima É nóis Valeu Fui Tchau 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 Tchau